Queimuri no Naka ni Mutsgeki! Ai, Fidâfia... No céu tem pão? Ô no macaco! Pai, moleque! Má, moleque! O bicho vindo, moleque! Éêê, mamã! O bicho vindo, moleque! Fotosintesi! Isso é verdade? Isso não pode ser verdade. Queimuriara! wovieara! v passive Veja Veja O carro, você quer fugir de carro? Eu vou pegar a chave, vamos tentar! Tchau. 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 Estou descontando. Tchau. 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 Deixa eu morrer pra ver se eu volto aí. Vou ligar o carro pra chamar a função dele. Cadê? Ah, ele quitou. Aleluia. Deixa eu morrer pra voltar logo. Aqui, ó. Isso. Pode deixar, pode deixar. Ah, vai bater no mirin. Vai batendo, vai batendo. Vai batendo. Pode ser claro, pode ser claro, pode ser claro. Aí, Jason. Estou ligando o carro em Jason Olha Jason Vai deixar Jason Ah Oh É É ... ... ... ... ... Você quer mais? O que é isso? 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 O que é isso?